Fala galera, beleza? Eu sou o Edu e tá começando mais um vlog do Fábrica e hoje nós vamos falar sobre... Reamp Bom galera, o Reamp é um recurso que nós temos aqui dentro do estúdio Que faz com que a gente possa reamplificar as guitarras Que foram gravadas com plugin, por exemplo, entendeu? Basicamente é o seguinte, você liga a sua guitarra na interface, grava utilizando um plugin qualquer E depois você tira esse plugin Depois que você gravar, você retira esse plugin da track Então ela vai ficar uma guitarra limpa, né? Sem distorção, sem nada, sem nenhum efeito E a gente faz com que esse som volte pela sua placa de som Pela nossa placa de som aqui E entre nesse cara aqui, no Reamp Pra que depois saia por aqui e vá pro amplificador que a gente desejar Pra... o timbre desse amplificador pra essa guitarra, né? Então aqui nós temos alguns amplificadores Vocês que acompanham o canal sabem já disso aí Então pra que isso pode nos ajudar? Vou tentar explicar rapidinho O Reamp é uma coisa que, na minha opinião, hoje é muito prática Porque você pode gravar todas as guitarras em um dia só Utilizando amplificadores virtuais, né? Plugins, softwares que simulam amplificadores valvulados dentro do computador E depois que vocês fizerem isso A gente pode limpar essa track, né? Editar melhor Porque os picos das guitarras que são clean, né? Que não tem efeito nenhum Eles são mais evidentes E o tempo é mais facilmente editado com uma guitarra limpa Outra coisa que ajuda bastante o produtor musical Quando ele tá gravando e utilizando o método do Reamp É, por exemplo, o cara pode gravar na casa dele Te mandar uma guitarra E você pode usar os amplificadores que você tem no seu estúdio Ou na sua casa, no seu home studio Pra você reamplificar essas guitarras Obtendo assim um resultado esperado pelo cliente, entendeu? Você pode fazer isso à distância O cara não precisa vir no seu estúdio gravar Pra obter aquele timbre ali Obviamente que se ele não estiver junto com você O ouvido e a timbragem que vai ser escolhida vai ser sua Mas outra coisa que pode ajudar também o Reamp Só pra que vocês entendam É muito legal quando um cara vem gravar aqui no estúdio Eu vejo que os caras, a gente se emociona realmente Eu já tive a possibilidade de gravar em alguns outros estúdios Que tinham equipamentos maravilhosos Que eu não tinha acesso na minha casa Então tudo parece ser maravilhoso A hora que você pluga no amplificador dos seus sonhos Se você quiser um mesa bug dual Nós temos aqui Aí o cara vem, você vem, pluga nele E acha que tá tudo maravilhoso Mas na verdade às vezes não tá tão maravilhoso assim Pra sua música, pro seu estilo mesmo Pro seu gosto mesmo às vezes Só que quando você Enquanto você está aqui Nessa aura de estúdio Tempo rolando e tudo mais A gente acaba se emocionando E tirando um timbre Que depois você vai ver que não é muito legal Pro que você realmente queria E faz com que o projeto todo fique ruim Por causa disso Nesse caso a gente pode também gravar Usando o simulador no computador Tirar e fazer depois esse processo de amplificação Com quantos amplificadores vocês quiserem Com quantos amplificadores o cliente quiser Isso vai evitar Diminuir o erro Entendeu? No timbre que o Que o cara vai querer O cliente tá querendo Simplesmente porque ele pode ficar ao lado Aqui ouvindo os monitores E com a mix toda pronta Já vamos supor com baixo Batera Tudo redondo E vocal Ele escolheu um timbre Que fica melhor pra ele No amplificador No tono stack do amplificador aqui Setando o grave médio e agudo De uma maneira que fique mais legal Até para a mixagem Entendeu? Por que que eu digo isso? Muita gente não sabe Ou nunca pensou nisso Eu também tinha Nunca tinha pensado nisso Uns anos Muitos anos atrás Mas depois eu comecei a entender Por que que guitarra distorcida E o timbre de guitarra distorcida Numa música de rock Ou de metal É tão importante Para a mixagem e masterização Porque a guitarra distorcida Ela ocupa uma gama Muito grande Dentro da nossa faixa De audição Da nossa faixa De frequências audíveis E quanto mais harmônicos Mais essa faixa se estende Então quanto mais distorção Mais você vai ter graves Que ficam mais proeminentes E agudos Que ficam mais proeminentes Certo? Isso faz com que você Destrua uma mixagem Todas vezes Pra um time de guitarra Que não é coerente Com aquele Com aquele tipo De som Só por Não ter feito isso Não poder ter feito isso Depois De você Gravar a sua guitarra E outra coisa É muito interessante Isso pra mixagem Eu tô falando Que fica melhor Sua mix vai ficar melhor Utilizando o reamp Se você Reamplificar com os amplificadores Que você quer Depois Praticamente Da mix Ajustado ali Vai ser mais interessante Pra que você Ouça o resultado Mais próximo Do resultado Da masterização Do resultado final Outra coisa Muito importante Que o reamp Também Me Trouxe pra mim É A capacidade De testar Diversos instrumentos Ou na verdade Diversos Guias Do mesmo instrumento Gravações Do mesmo instrumento Com vários Amplificadores Isso Nos dá A A margem De Comparativa Muito Muito forte Muito específica Porque você usa A mesma gravação Com a mesma guitarra Que você gravou Do mesmo jeito Pra diversos Equipamentos diferentes Diversas caixas Diferentes E tudo mais E isso faz Com que você Ouça Mais facilmente A diferença Que há Entre um equipamento E outro E faz você Escolher melhor O equipamento Que você vai utilizar Na sua gravação E que você acha Que vai ficar melhor Pra sua música Beleza? Então o reamp Basicamente Você liga Sua guitarra No No input Da placa Grava A guitarra Depois tira O plugin Software Que emula O amplificador Valvulado E depois disso Você Passa por Esse carinha Aqui ó Você pluga Nesse carinha E desse carinha Você pluga No seu amplificador Ou se você pode Plugar antes Num pedal E depois Num amplificador E assim por diante Fazer o som Do jeito que você Acha que fica Mais legal Esse aqui É um reamp Da Radial É muito boa Essa marca aqui De excelente qualidade Então esse reamp Aqui você pode confiar Beleza? Espero que eu tenha ajudado Vocês com esse vídeo Não sei se ficou longo Não sei se ficou Enfim Falei de mais Como sempre Mas beleza Muito obrigado Por você estar vendo Esse vídeo Espero que tenha ajudado Se ajudou você Esse vídeo Compartilhe ele Nas redes sociais E se inscreva No canal Aqui embaixo Não sei onde que é Se é aqui ou aqui Mas enfim Se inscreve no canal E deixa um joinha Nesse vídeo Porque o joinha Ajuda bastante A gente também Beleza? Um abraço E valeu!